Música 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 Oi galera do Youtube, beleza? Hoje eu quero mais uma vez Valos, estou aqui com mais um vídeo de Battlefield 3 no North Shore Canals, sim porque só tem esse mapa no modo é... no modo online praticamente, a maioria tem só joga nesse mapa, só tem esse mapa no servidor ai cusão só tem esse mapa no servidor eu queria avisar que vai ter mais gameplay de outros jogos como Smite, Bully e BF, porque o meu controle, o meu joystick do... que eu uso no emulador de PS2, ele estragou porque estava dando contato, tentei forçar ali, quebrei o analógico ali, então vai ter mais vídeos assim de Battlefield e Bully e... Smite e não vai ter tanto vídeo de outros jogos dos outros jogos de PS2 que eu jogava ai caralho, morri porra bora lá deixa eu fazer uma coisa aí olha lá usou mais pra metade do ano ali se entrar o dinheiro eu vou dar uma atualizada na minha máquina pra deixar ela melhor pra fazer as gameplays tirar esse processador que eu tenho vou dar um processador melhor e então o processador melhor é... e botar mais RAM no... 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 no computador tá... tá foda com esses 4 de RAM aqui os jogos estão pedindo cada vez mais mais RAM e... complicado o lag insano eu... nem pede tanto tá pedindo pra caralho tá ligado preciso de cura preciso de cura ninguém tá me curando cadê os medkit nessa porra velho não tem medkit não tem medkit nessa caralho aqui não bande arrombado os caras... ai 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 vai tomar no cu enfia essa doce na bunda os caras... só pega o med... só pega o med.... o médico pra benefício deles tá ligado não pra benef... pra benefício do time cadê bosta uu! hahaha hahaha foi voltar pra me matar ah é... se fodeu ai 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 cruzou ah mas não morreu ah ainda dei assistido porque o cara matando na pistola velho na pistola eu também acho que a hora E eu vou fazer uma atualização do Battlefield para que o lobby onde encontra as partidas ficasse no jogo mesmo, não no navegador Porque tem gente que usa o Chrome, o Chrome é um comedor de RAM do caralho E fica com a gameplay atrapalhada por causa disso Ai Porque o Chrome puxa toda a RAM Suga a RAM pra caralho, velho Eita, cruzinho Ai Ai, não recarrega, cruzão Se não recarregar você ia ficar sem bala Ai, caralho Sai Eita, cruzão Puta que pariu, o cara matou o dia com dois mil Ó, rimou até, hein Bora aqui pegar essa arma Essa aqui? Eu acho que é Vamos ver se essa arma é boa, porque essa arma liberou agora, tá ligado Olha lá, tem que ir lá Caralho Comecei matando, já Só que eu tenho essa burrice De, ai, recarregar o tempo todo Ai E, me atrapalhei todo, tá ligado E com essa burrice de recarregar o tempo todo, eu me fodi Mas vamos ver se ele ganha essa partida aqui ainda Bora lá Vamos ver se tem gente aqui Não tem ninguém Ai, caralho Tipo, a RAM Eita, lei Come escudo, velho Ai Fica até ruim pra jogar E gravar, né É fora Com o Chrome ligado Aperto Eita, tudo Ah, tá funcionando Ah, ele não morre, velho Ele morreu Não vou recarregar, não Se recarregar, vamos poder que nem aquela hora Vamos ver não, funcionando Ai, filha da puta E também E também Se algum Alguém aí Que tem Battlefield E grava vídeos também Chama aí Bora gravar junto É nóis Daí a gente grava junto Fazer umas rigas insanas Ai Eita, gizão Essa arma eu achei boa Opa Quero conseguir Mira pra ela Matar pra caralho Opa Achei aquele inimigo Eita, gizão Caralho, pelo pessoal Ah, olha Eu não acho o pessoal O pessoal me acha É insano isso aí Vai, vai, vai Ai, ai, caralho Sério Sério, isso Ó E um coisa de sofrimento Que eu deixei meu Coisa lá no chão Ai O bicho não morre O bicho é mortal É imorrível O cara Ai, me fodi Ah, morreu Então é isso aí É, então é isso aí pessoal Espero que tenham gostado Inscreva-se no canal Curta a página do Facebook Deixe seu like Favorito Siga no Twitter É isso aí Valeu, falou pessoal Até a próxima Essa é a primeira A primeira gameplay De Battlefield do ano Conto com a ajuda De vocês É nóis Valeu, falou Fui Até mais Tchau 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 Tchau